Assista agora ao especial Paricarana, apoio cultural, caixa econômica. Paricarana, apoio cultural, caixa econômica. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. E faço umas canções pra te querer. Na hora do recreio, nós dançamos para Ixara. E os dias vão passando com saber. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. O nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. No nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Fica do teu lado. Por ali, basta você perceber que somos carne e osso. Que a minha febre vai te derreter. E por aqui, tudo que eu posso dizer pro mundo, eu canto e toco. E faço umas canções pra te querer. Na hora do recreio, nós dançamos para Ixara. E os dias vão passando com saber. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. Do nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. Do nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. Do nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, vamos olhar as estrelas. Do nosso sonho dourado, nossa casinha de abelhas. Deixa eu ficar do teu lado, deixa eu ficar do teu lado. Deixa eu ficar do teu lado. Todos comigo na palma da bola aqui Sai cunhetão do seio do mareador Sai cunhetão do seio do mareador A raia pode te ferrar Aos pés do jauaru Tucunaré, agora do ser fechado Cuidado, 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 cuidado Por aí, sai cunhetão do seio do mareador Sai cunhetão do seio do mareador A raia pode te ferrar Aos pés do jauaru Tucunaré, agora do ser fechado Cuidado, cuidado, cuidado Por aí Parte do nosso país Tem sua, tem sobre a mata Lá mora o povo feliz De sonhos, de vidas molhadas Parte do nosso país Tem sua, tem sobre a mata Lá mora o povo feliz E sonhos, de vidas molhadas De vidas molhadas Cascavilhando aquela ponta de barranco Quer pra ver se tem minhoca Cascavilhando aquela ponta de barranco Quer pra ver se minhoca tem Cascavilhando aquela ponta de barranco Quer pra ver se tem minhoca Quer pra ver se tem minhoca Quer pra ver se tem minhoca Um casal de lavadeiros Correndo do maruai Ai, 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 ai Do maruai A barroca reluzente Descedor do tempo Pequei Lá, ê, lá, ê, lá, ê, lá, ê Dan, 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 dan Criança, infância, cheiro de caju, goiaba, manguidão Criança, infância, cheiro de caju, goiaba, manguidão Dando linha pra imaginação, dando linha pra saltar seu canto De menino solto na emoção Papagaio empinado no céu, é pião rodando no chão Tá jogando futebol, é goleiro de salão Faz trilha de bicicleta, tá tocando violão Meu moleque, cor de sacuti Beijo, rosto, gosto de açaí Baladeira presa na gaiola Vinte e vi voando ao lé Seu barquinho de papel Olha aí, esse pedaço de mim Olha aí, esse pedaço de mim É o meu curumim É o meu curumim Olha aí, esse pedaço de mim Olha aí, esse pedaço de mim É o meu curumim É o meu curumim Criança, infância Cheiro de caju, goiaba, manguidão Criança, infância Cheiro de caju, goiaba, manguidão Dando linha pra imaginação Dando linha pra saltar seu canto De menino solto na emoção Apagaio empinado no céu É pião rodando no chão Tá jogando futebol É goleiro de salão Faz trilha de bicicleta Tá tocando violão Meu moleque, cor de sapotinho Beijo, rosto, gosto de açaí Barbadeira presa na caiola Eu te vi voando ao lé Seu barquinho de papel Olha esse pedaço de mim Olha esse pedaço de mim É o meu curumim É o meu curumim Olha esse pedaço de mim É o meu curumim É o meu curumim Olha esse pedaço de mim É o meu curumim É o meu curumim É o meu curumim Tomara que existam Tomara que existam rosas vivas Na tua cabeça Tomara que exista som Batendo no teu coração E que esse canto Possa agradar tua aldeia O teu povo ler Poemas na janela E que esse canto Existem flores no meu pensamento Tomara que exista madrugada No teu docejo E que seja o nosso Tanto a esquina Doce moral Pra que a poesia Sem tal e o meu restante Dessa canção Dessa canção Dessa canção Dessa canção Abre a porta do quintal Podes entrar Sou fruta de vez No teu pomar Toma logo esse açaí Mata a vontade Devora esses olhos Castanhos do Pará Devora esses olhos Castanhos do Pará Tomara que existam rosas vivas Na tua cabeça Tomara que existam som Batendo no teu coração E que esse som Possa agradar a tua aldeia A teu povo ler Poemas na janela Tomara que existam rosas vivas Tomara que existam rosas vivas Do teu pensamento Tomara que existam rosas vivas Do teu docejo E que seja o nosso Tanto a esquina Doce moral Pra que a poesia Sem tal e o restante Dessa canção 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 Abre a porta do quintal Pode sentar Sou fruta de vez No teu pomar Toma logo esse açaí Que mata a vontade Mata a vontade Devora esse sól Jim Devora esses olhos castanhos do Pará E devora esses olhos castanhos do Pará Devora esses olhos castanhos do Pará Débora esses olhos castanhos do Pará courts Dessa canção Dessa canção Dessa canção Dessa canção Ainda ontem com você de madrugada no cais Nessa onda de cio da tribo e da paz E lê aí, a vida me ensinou a nadar Se Ribeirinho também ajudou Aqui no meio da floresta o tempo não parou Vivemos na primeira festa E nessa festa de batuque coração Tua batida pode ser minha canção Tocando muito no teu prazer Eu sou um totinho sapinho pra você E canto mesmo pra te dizer Eu tô na mira, eu tô na tua reta e lê É proibido te beijar na curva, aê Eu sou a curva da tua mira reta É proibido fumar Eu tô na mira, eu tô na tua reta e lê É proibido te beijar na curva, aê Eu sou a curva da tua mira reta Ainda ontem com você de madrugada no cais Nessa onda de cio da tribo e da paz E lê aí, a vida me ensinou a nadar Se Ribeirinho também ajudou Aqui no meio da floresta o tempo não parou Vivemos na primeira festa E nessa festa de batuque coração Tua batida pode ser minha canção Tocando muito no teu prazer Eu sou um totinho sapinho pra você E canto mesmo pra te dizer Eu tô na mira, eu tô na tua reta e lê É proibido te beijar na curva, aê Eu sou a curva da tua mira reta É proibido fumar Eu tô na mira, eu tô na tua reta e lê É proibido te beijar na curva, aê Eu sou a curva da tua mira reta Eu sou a curva da tua mira reta e lê Te deixei na grande américa do céu E em tua forma bela e selvagem Nos teus dedos, no teu barro O teu chão E em tuas vertes, terras e raizá A semente do poeta Ele aqui Nos seus versos inerentes ao meu amor Aves flumam a rede Musical, musical Nos teus filhos, nas de serras Grandes largos, no teu jovem Tua boca voada É perfeito Sem impactful Sempre Ai, mealfa Ostse todo Até porque Eu sou a curva E o corpo O corpo E eu sou a curva 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 Toda é uma paz Calma, morena, limita Guarulho, maldita, de sorrir Calma, morena, limita Guarulho, maldita, de sorrir Calma, morena, limita O teu imortante rechamado mundo Sem preconceito em um negro Ele é fundo Reza Alice deste país tropical De um cruzeiro norteando As estrelas Morte forte, macuxi, rora inteira Da coragem, raça, força Garimpeira Mulher da roceira Mulher da roceira Com paceira Diamante, ouro Amo de poeira Poeira Corte de serra Onde sua rola Onde sua rola Onde sua rola Quero ser da rola Com paceira Música 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 Música